Para Michael J. Fox, o colegial não tem sido fácil. Sua voz está mudando. Dê-me uma peça de beijo. Não tem algo errado com mim. Ele tem pelos no peito. Ele deixou de ser um garoto. Finalmente ele se tornou... Um lobo. Scott sempre quis ser especial. Mas nunca esperava por isso. Teen Wolf, o garoto do futuro. Ele tem estilo. Há algo diferente sobre você. Você mudou a sua cabeça? Ele tem classe. Um lobo. Teen Wolf, o garoto do futuro. Uma nova comédia com Michael J. Fox, o astro do filme De Volta para o Futuro. A superprodução de Steve Spielberg.